Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, estamos aqui no musical, organizado por Leandro, é o quarto musical, né? Sim. E hoje vamos falar aqui com o Manuel Plino, que é aluno do Leandro, né? E já tem uma história na música, né Leandro? Sim, já são quase seis anos. Seis anos como música, né? É. Mas qual a tua idade? Oi? Quatro idades. De idade? Treze. Se é seis anos, então metade da sua vida é música. É. Começou basicamente os seis anos de idade. É, comecei, completou nos sete anos. Então, ô Vila, agora você já teve assim, é como se fosse uma estrela, você já teve grande participação, né? Você já cantou, cantou profissional, você teve uma participação no sorvete do UU muito importante. Fala aí como é que foi aquela participação lá? Sim, eu fui convidado por Luiz, um secretário de lá, né? Sim. Aí ele me chamou pra cantar junto no show de Pedro Lipe. Pedro Lipe. É um cantor aí que faz parte até da banda de Gustavo Lima. Sim. É Gustavo Matheus, né? Sabe? É bem conhecido. Aí, se você quiser, eu até sigo ele lá no Instagram. Muito bom. Eu já sigo ele já. Sim, muito top ele. Aí ele me chamou, aí em determinado tempo eu subi lá e cantei uma música de Marcos e Deluxe, domingo de manhã. Muito boa, né? E você também teve uma participação recente, Conquista, como é que foi essa participação aí? Foi uma competição de canto, que é o Eu Canto Kids, que todo ano em Conquista tem lá, como se fosse um The Voice Kids Baiano lá de Conquista. Aí eles fizeram uma seleção de 100 pessoas, aí entre 100 pessoas, 10 iam participar, no caso em vídeo. E aí eu fui selecionado entre essas 100 pessoas. Aí eu cantei lá, participei, foi muito divertido, gostei muito da experiência. E hoje esse musical aqui, como é que tá aí, vai ser a música, como é que vai ser? Fala pra gente. Olha, eu vou cantar, que eu vou dizer pra vocês, vou cantar duas músicas. Eu Juro, de Leonardo, e vou cantar também uma de Gustavo Lima, Caté e Amor. Só que você já teve uma participação, né? Você abriu o evento, né? Foi, eu cantei a música Nascemos Pra Cantar, de Titãozinho e Chororó. Ok. E fale pra gorotar da sua idade, mais novo e mais velho. Qual a importância da música pra você, a importância desse projeto, Leandra? Eu acho muito importante, sabe? Eu acho que a música é uma coisa que tira a gente de uma zona de conforto, que talvez a gente, é, não é bom a gente estar como celular, que a gente se, hoje em dia, muitas crianças que usam o celular perdendo seu tempo. A música é um modo de você se livrar desse vício e partir pra um conhecimento maior, que a música traz você vários conhecimentos, vários significados. E as músicas, como de Legião Urbana, vários tipos de músicas, traz um significado pra nossa vida que a gente deve seguir. Ok. Agora, como é que é seguir aí? Música e escola. Que você estudou no colégio, nosso talento, é um palácio um pouco puxado. Como é que é dividir aí, música e escola? Olha, eu costumo fazer uma agenda lá em casa pra poder conseguir fazer essa troca, né? Porque de música pra escola, aí eu faço um treino de quinta e terça pra violão. Eu toco trinta minutos de violão e ainda tem a aula de violão, que é quarta e segunda. Aí, pros estudos, eu já faço a minha agenda à tarde e de noite, quando eu fizer as atividades e os trabalhos. Aí dá pra organizar lá. Ok. E pra finalizar, qual é a mensagem que você quer deixar pra galera aí? Olha, eu quero deixar aqui uma mensagem fina, que vocês devem buscar a música, porque a música, ela pode trazer alegria e conhecimento. Ok? Falando com o Plino aqui, vou liberar ele. Tá chegando a hora da música dele, ele tá lá, né? Inclusive, a mãe chegou aqui, a mãe curura, né? A participação aqui do Leandro. Como é que tá o coração? Dá mais onda, vê... Acompanha o porcimento, que já é uma... Já é um, digamos assim, uma estrela da música, apesar de tão novo, né? A mãe é muito feliz, encantada, com todo o processo, né? Toda a desenvoltura, todo o crescimento. E agradeço especialmente a Leandro Rui, porque ele tem dedicado o seu tempo a acompanhar essas crianças. Inclusive na seleção musical, nas escolhas das músicas, que isso influencia muito o crescimento de um adolescente. Ok? Falando aqui com o Plino, com a mãe do Plino. E compartilha-se com a gente, hein, beleza?